Veja, eu poderia chegar aqui com uma moção de aplauso para o Felipe Neto, que é um artista do campo progressista. E nesta terça-feira, sete, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL pelo Rio de Janeiro, tentou defender a incompetência do seu líder, que está no governo, mas foi triturado pelos deputados do PL, que colocaram ele e sua turma no seu devido lugar. Eu vou deixar o link da sessão completa na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Milhares de pessoas, inclusive empresários, portanto a iniciativa privada, está ajudando o povo gaúcho. Qual o sentido de uma moção de aplauso, especificamente para o Luciano Hang? Qual o sentido? Qual o sentido? Veja, eu poderia chegar aqui com uma moção de aplauso para o Felipe Neto, que é um artista do campo progressista. Gente, por favor, por favor. Por favor, gente. Peço mais uma vez a compreensão. Vamos deixar o deputado falar, gente. Esse não é o estilo de vossas excelências. Vamos deixar o deputado falar. O Felipe Neto doou 2 milhões para a conversão... Mas, senhor presidente, a minha fala... Olha a preocupação das pessoas com o povo gaúcho. Não, chega não, senhor. Aguenta. Esse tipo de atitude do governo é algo estarrecedor para a gente. Porque no Brasil, realmente, o país está dividido. Não necessariamente meio a meio. O país está dividido. Entre pessoas de bem e os canalhas, mau caráter, vagabundos que defendem esse governo. Que vão num show da Madonna, vê lá uma pornografia. Mais de 20 milhões de reais sendo investido num show, onde pessoas estão morrendo, bebês estão morrendo. Então, assim, não é politizar a coisa. Mas a atitude, ver o Lula sorrindo, rindo, no Rio Grande do Sul, é algo, assim, que merece nosso repúdio. E esse canalha de Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso. Porque é uma vergonha ter um presidente desse no nosso país. Concordo? Muito obrigado, deputado. Fazer um repúdio aqui ao pastor da Choupi, que falou que deu a entender que o Bilinski não tem caráter, deu a entender que nós não temos caráter, apenas por algumas proposições que nós fazemos aqui na comissão. Então, há umas duas sessões atrás, ele nos excomungou aqui por uma nota de repúdio ao Lula. Tirou sarro, praticamente, da nossa cara, dizendo que o Lula não ia nem dormir de noite. O Lula não deve dormir de noite, a consciência dele deve pesar. Mas não graças aos nossos repúdios. E agora tripudiou sobre uma homenagem ao Luciano Hang, sobre uma moção de aplausos ao Luciano Hang. Os nossos heróis, os heróis da direita, são esse tipo de empresários que geram empregos. Bolsonaro, que defende a família, defende os bons costumes, é contra a legalização do aborto, das drogas. Os heróis da esquerda, são esses narco-ditadores, Fidel Castro, essas porcarias que a maioria, o inferno já carregou. São os ídolos da esquerda. Defendem bandidos 24 horas por dia. Quando você fala em homenagear um empresário, que está ajudando o povo sofrido do Rio Grande do Sul, ele tripudia. Ele tira sarro e fala que nós não temos caráter, que nós estamos politizando. E vem falar de Felipe Neto. Olha quem ele cita como herói, Felipe Neto. Ministra Marina, em vez da senhora ficar elogiando a endemoniada da Madonna, a senhora devia estar preocupada com o povo gaúcho, ministra. Aonde está a senhora? Aonde está o Ibama, que cuida de animais silvestres? Por que não tem o Ibama ainda no Rio Grande do Sul, presidente? Concluo. Concluí. Por que o Ibama não está fazendo recolhimento de animais silvestres e domésticos no Rio Grande do Sul? Por que o Ibama já não se mobiliza, presidente, para recolher as carcaças de animais mortas, que vai trazer doenças, que vai trazer infecções no Rio Grande do Sul para a população? Cadê o Ibama, presidente? Gente, vejam que enquanto as pessoas estão mobilizadas e se deslocar até o Rio Grande do Sul com barcos, o exército estava pedindo o arraio das pessoas que estavam indo para lá. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Outra coisa também, quando as carretas carregadas de mantimentos estavam pedindo a nota fiscal. Gente, parece que quem toma uma atitude dessa não tem coração. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.